Saco de dormir. Diz oi, Lili. Oi, pessoal. E o meu travesseiro. É saco de dormir. O lençol não adianta dobrar, porque elas desarrumam tudo, que elas entram debaixo do lençol. E quando eu vou procurar o travesseiro, é isso. E a Lili também está querendo entrar dentro do travesseiro. E a Lili entra também. Aqui a Mai. Fez de travesseiro o saco de dormir. E a Lili quer tirar a Mai. A Lili quer tirar a Mai do saco de dormir. Ela sabe já a estratégia para tirar a Mai do saco de dormir. Né, Lili? Olha para cá, Lili. Olha para cá, Lili. Lili. Você quer o quê? Você quer ração, é? Mas pode não. Ela está do jeito que está a rolicinha. Agora ela vai ficar em cima da Lili. Ou da Mai. Mamá? Maiê. Diz oi. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. A Mai tem dia 20. Ela faz 12 aninhos de idade. De doçura, de lindeza e gostosura da mamãe. Né, mãe? Diz mamãe. Diz mamãe. Lili tem oito, né? É, Lili? A gente cuida mais linda de vovó, Lili. É minha neta. Eita, coça, 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 coça. Lambe, 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 lambe.